Oi pessoal, meu nome é Tayane, sou dona do blog Falker de Decoração. O vídeo de hoje é sobre passeio, que eu faço alguns passeios na cidade de São Paulo e o escolhido foi a liberdade. Como eles estavam comemorando o Ano Novo Chinês, né? Então eu não consegui gravar bem o áudio lá, mas eu gravei as imagens e eu vou passar nesse vídeo. A comemoração do Ano Novo Chinês é que os chineses comemoram diferente de nós. Eles começam o ano em fevereiro e eles estão comemorando mais de 4 mil anos já. E também eles estão comemorando o Ano Do Ar e o Ano Do Macaco, que é o signo chinês. Eles comemoram outros e esse ano específico é o Ano No Macaco. Eu ganhei esse chapéuzinho super legal, né? Porque tava muito sol, muito calor, muita gente. Eu decidi gravar o áudio em casa e como eu falei, eu gravei as imagens e vai ficar a seguir. Durante o vídeo eu vou colocar alguns comentários e legendas. E nos comentários vocês podem me perguntar qualquer coisa que eu vou responder, ok? No finalzinho, se vocês ainda não conhecem o canal, se inscrevam no canal e deixem o seu joinha aqui embaixo, tá bom? Um grande beijo e aproveitem as imagens. 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1 Neste momento vamos dar início a nossa tradicional cerimônia da prosperidade onde pela tradição chinesa vamos chamar aqui os leões para receber os alfaces vamos aplaudir a entrada do Zdravoi Pessoa Sim, Sim, Pai Ler, Feliz Ano Novo Aí estão os dragões sendo representados pela Vespada de Artes Marciais de São Paulo Grande São Paulo Neste momento os leões estão sendo representados pela Vespada de Artes Marciais de São Paulo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A festa que começa agora aqui no bairro Mais Oriental do Brasil, o bairro da liberdade. 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 O bairro da liberdade.